Uuuuuh Explora, coração Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou o seu homem, vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro o pau Eu viro o bicho, mas levo você E não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou o seu homem, vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro o pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Não me mande embora, eu não sou seu amante Eu sou o seu amante Eu sou o seu homem, vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses machos e quebro o pau Eu viro o bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sou eu quem trabalha e pago sua bebida Sou roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quem trabalha e pago sua bebida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Essa é linda, né gente? Ó, sei aí no Instagram